Respeita o brabo, DJ Shake, só modelão que as piranha gostam Então preste atenção no avião, eu te falo legal Nós fazemos sexo, animal Se ela é bruta, capruta, eu sou bruto Se ela é bruta, capruta, eu sou bruto Se ela é bruta, capruta, eu sou bruto Se ela é bruta, capruta, capruta Se ela é bruta, capruta, capruta, capruta Tô calipado, 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 vai ver que tu tá bundando sexo, só não Tô calipado, 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 calipado Nada não colocá-lhe papai, vê que tá puto no sexo Vou fugatar, 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 tá buceta com raiva Vou fugatar, tá buceta com raiva Vou fugatar, vou fugatar, vou fugatar Vou fugatar, 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 tá buceta? Respeita o brabo, DJ Sheik, só o mandelão que as piranha gostam Então, flash, atenção, nove, eu te falo legal Nós fazemos sexo, animal Cê lé bruta, capruta, eu sou bruto com pau Cê lé bruta, capruta, eu sou bruto com pau Vou calipar, 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 vai ver que tá bunda no sexo, só não Vou fugatar, 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 vou fugatar, tá buzeta com raiva Vou fugatar, tá buzeta com raiva